Parceiro Em olhos de meretriz Esperanza e folia morta Caída sobre a raiz Entombo de sobre lombo Contrazo de cicatriz Parceiro, se faz o tono Nas ruas da minha aldeia A uma semente vencida Para as mãos de quem semeia O povo procura sobras Numa resaca de cheia E o sonho não alza a voz Prisioneiro das maneias Aldeia de rua pobre Com almas na contramão Favelas que desafiam Democracia sem pão É um outono sem rima Sem folha seca no chão Apenas fogo e mais nada Em tempo de viração Apenas fogo e mais nada Em tempo de viração Parceiro, se faz o tono Se a vida não acolhera A mesa posta na fome E a santa ceia da espera O crime que dobra esquina Desnuda as garras da espera E o medo derruba a quinxa Deixando o rancho tapera Parceiro, se faz o tono E ecoa um canto febril A um cais de um porto inseguro Das madrugadas de abril A um lamento nas ruas Como gritar de um fusil Perindo com ferro em braça O coração do Brasil Aldeia de rua pobre Com almas na contramão Favelas que desafiam Democracia sem pão É um outono sem rima Sem folha seca no chão Apenas fogo e mais nada Em tempo de viração Apenas fogo e mais nada Em tempo de viração In Mua 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 Legenda Adriana Zanotto